Salve, salve, galera ligada aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos ao canal do Barba. Vamos falar aqui sobre as notícias atualizadas do futebol brasileiro. Se você é novo por aqui, se você não me conhece, mano, já vai se inscrevendo aí no canal. Aqui a gente fala de todos os times e sem clubismo, tá? Então se inscreve aí no canal, se gostar do vídeo, manda pra quem é teu amigo, mano. O canal desse cara aqui é da hora, segue ele lá, ó, ele fala dos times em geral. Já manda pra aquele seu amigo que vai me fortalecer demais, deixa o like, compartilha e comenta as notícias que eu vim trazer aqui pra você. O apoio de vocês é muito importante, é muito bom pra mim e pra gente crescer cada vez mais, beleza? Vamos começar com a primeira notícia aqui, que foi o descaso. A Globo teve, deu um descaso aí com o América Mineiro. A América Mineiro não tinha nada a ver com o assunto, tava fazendo ali seu começo de temporada de boa, né, moral, tranquilo, tranquilaço, até que a Globo deu no meio. O que que aconteceu? O América Mineiro tinha um jogador, já não tem mais esse jogador, que era muito visado, né, sejam elas transferências, que era o Gonçalo Astriani. Tinha feito o 2023, sensacional. Inclusive nesse jogo que a Globo conseguiu tornar negativa essa notícia, o Astriani marcou 5 gols a partida, até ser substituído, uma espécie de halad com guardiola, né, mas ele fez isso. E ao ser substituído, a Globo soltou ali uma matéria, que basicamente dizia o seguinte, com o desejo de sair do América Mineiro, né, interessada em jogar no Flamengo, Astriani marca 5 gols. Tanta coisa positiva pra tu colocar, mano, talvez levantar, quanto que no futebol brasileiro tinham marcado 5 gols, um pôquer, né, numa partida oficial, quanto tempo que isso não acontece? Não, eles vão, eles vão e diminuem o time para ganhar em cima do clique, né, em cima do engajamento com outras torcidas. Isso é um negócio bizarro para uma emissora do tamanho da Globo, na minha opinião. Quero saber a tua opinião, o que é que tu achou disso, deixa aí nos comentários. A outra notícia aqui é que o Hendrick, mais uma vez, marcou o gol no pré-olímpico. Assim como o John Kennedy, que tá todo mundo aí falando que é o 9 do Hexa, né, o cara não pode aparecer com a JBL e uma Juliette, não. Porque ele vira automaticamente o cara do Hexa. Eu já vi surgirem uns 30 caras do Hexa e até hoje nós não somos Hexa, olha que beleza. Mas a galera começou a falar que o John Kennedy agora é esse cara. Mas enfim, o Hendrick fez o gol e chamou muita atenção a comemoração dele. Isso mesmo, galera. O Hendrick foi comemorar e ele saiu comemorando com a fotinha da sua namorada. Porque ele é o último romântico, o Hendrick, que a galera já tá falando pra ter muito cuidado, muito cuidado com a loira da CBF que ele tem. Por quê? É um cara que, mano, o negócio dele vai ser na carreira, isso, ele vai jogar, ganhar muito, porque vai ser muito provavelmente um jogador geracional, pelo menos é a minha opinião. E ele vai ficar de boa em casa, o negócio dele é comer. Ele falou que não gosta de festa, não é Neymar, não é que não Neymar, ele não gosta de festa. Vai ficar em casa, vai comer, vai jogar videogame, gosta de fazer live de FIFA. E é isso. Então, se essa menina resolver acabar com o Hendrick aí, né, com o coraçãozinho dele, o moleque tem chance de desandar. Então ele tem que parar de ser tão gado desse jeito, né. Ele chegou lá, mostrou uma fotinha, aí outro dia teve o John Kennedy e ele, ele mostrou a capa, a capa do celular dele, né, o plano de fundo. Era a menina, a namorada dele, em conta do John Kennedy, era uma foto dele com o Tassi, a galera começou a zoar ele por isso. Não sei. Quero saber a tua opinião situais que tem fundamento, ficar ligado nisso aí. Deixa nos comentários. A outra notícia é a do William Bigode. O William Bigode perdeu a ação dele, né, o processo que o Mike moveu contra ele. E o que é que isso vai acarretar? Bom, o Mike ainda tem que receber, está indo atrás, está tentando a todo custo, 7 milhões e 800 mil reais que ele ainda tem a receber da X-Land, que é aquela empresa lá, né, que o William Bigode conseguiu fazer com que dois trouxas investissem, que é o Gustavo Scarpa e o Mike. E aí o Mike conseguiu vencer, né, um processo contra o William Bigode, e a justiça determinou que 30% do salário do William Bigode deve o Santos repassar automaticamente para o Mike. E o que eu penso é o seguinte, o Santos está com problema financeiro, e se atrasar o salário, será que o Santos vai tomar de tabela por ter contratado o William Bigode? Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. A outra notícia que nós tivemos aqui é a torcida do Flamengo, meio maluca, ficaram preocupados, né, o Flamengo está tentando contratar o Léo Ortiz, que é um baita no zagueiro, na minha opinião, né, vai aumentar bastante o nível do Flamengo, com certeza. Mas o Léo Pereira, que é um zagueiro da confiança na torcida do Flamengo, apareceu com a camisa do Orlando City, né, uma camisa assim, como se fosse um anúncio, rapaziada. Camisa do Lions lá, da MLS, Lions lá, do mundo do Mike. E aí, o que que acontece? O Léo Pereira não vai para o Orlando City, né, não foi uma negociação relâmpago que aconteceu do nada. O Léo Pereira apenas vestiu a camisa porque foi um presente dado pela equipe do Orlando City. Mas por que que deram esse presente? O Léo Pereira jogou lá, ele jogou no Orlando City no ano de 2017. Então não tem nada, absolutamente nada de errado, ele não vai deixar o Flamengo. Foi apenas um presente, certo? Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. Porque o Inter lançou uma maldição. O mercado de transferência do Internacional, acho que todo mundo vai concordar. Talvez se perca para o do Flamengo, porque o do Flamengo é muito jogador bom junto, né. De La Cruz vinha e aí contrata o Ortiz também. É realmente uma janela de transferência de invejar. Talvez até se trouxesse, contratasse um lateral direito para eles, seria ainda melhor. Mas o Internacional contratou o Borré, contratou a Lara, contratou vários jogadores aí de muita qualidade. E a galera está falando que o Inter está lançando uma maldição para os jogadores que eles não conseguem fechar. Hoje o Gabriel Veron, jogador do Cruzeiro que negociou lá com o time da Europa, ele se lesionou e lesionou grave. Ele está fora por muito tempo. E aí o que que acontece? O Inter, além de ter negociado com o Veron, que deu errado, se contundiu grave, né. Vai ficar fora por um bom tempo. O Inter também negociou com o Bruno Rodrigues, que a gente sabe. Fechou com o Palmeiras e também se lesionou. O Bruno Rodrigues se lesionou por causa do gramado. Então os jogadores aí que o Inter negocia e não consegue fechar estão se quebrando gravemente. Sabe outros jogadores que eles tentaram? O Jean Lucas. Jean Lucas foi para o Bahia, que montou aquele baita daquele meio campo. Ele negociou com o Inter e se quebrou, mano. Ele se quebrou aí. Na verdade não se quebrou ainda, né. A galera estava falando que por causa dessa maldição, o Jean Lucas é o próximo a se quebrar. Fica de olho, Jean Lucas. Fica de olho aí, mano. Você pode ser o próximo. E a outra notícia que eu vim trazer aqui para vocês é a do Veguete, né. Tem todo aquele problema ali de negociação com o Vasco. O Veguete começou lá em cima na temporada, depois desceu de produção, parou de ser aquele cara que salva o Vasco, que faz gol no Vasco todo jogo, né. A galera até começou a falar dizendo que, ah, mano, ele tem um bom começo, mas ele nem é isso tudo aí, né. O Veguete está nesse negócio de renovo, no renovo com o Vasco, até ele começar a escutar propostas, ele começou a escutar propostas, né, está avaliando, o Vasco teve muitos problemas, até o Orelhano, aquele jogador, que a galera fala, nossa, esse Orelhano joga muito, nossa, esse Orelhano é um absurdo, esse Orelhano vai deitar aqui no futebol brasileiro. Mesma coisa que falavam do Rojas, nossa, esse Rojas do Racing, o time que contratar, ele vai acabar com tudo aqui no Brasil, e a gente vê que não dos dois jogou absolutamente nada. E aí o que que acontece? O Veguete é mais um desse caso, talvez, e ele pensou em trocar de ares, né, ali, pra não ter essa pressão toda no Vasco, começar mal a temporada. E o Grêmio foi atrás, o Grêmio tá tentando a contratação de um centroavante ainda, esbarrou ali em tentar contratar o Funesmo, ele não conseguiu. Tem o Gabigol, que o Grêmio também quer, mas o Grêmio foi atrás, sondou a situação do Veguete, que falou de imediato. Não vai negociar, não vai nem ouvir proposta do Grêmio. O Grêmio que perdeu o Soares, ele não quer chegar com a sombra de ser o substituto do Soares e de não corresponder à altura. E, na minha opinião, ele está certo em fazer isso. Então, ao que tudo indica, por enquanto, o mais indicado é que o Veguete vai continuar na equipe do Vasco. E quero saber a tua opinião. Tu acha que ele acerta? Tu acha que o Vasco, esse ano, vai virar o paieiro, o time vai jogar melhor com o Ramon Dias e etc? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o canal do seu amigo. Comenta as notícias aí no campo de comentários. Muito obrigado por assistir. É muito bom fazer isso aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.